Boa tarde a todos, bem-vindos. Quero começar por apresentar os meus sinceros agradecimentos a todos os presentes neste webinar, nomeadamente a doutora Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa. Olá, boa tarde. Licenciada em Direito, Mestre em Administração e Políticas, concluído o doutoramento em Políticas Públicas. Já foi Diretora Municipal de Recursos Humanos na Câmara Municipal de Lisboa e Diretora da Unidade de Desenvolvimento de Modelos e Inovação Administracional do Instituto para a Inovação da Administração Pública, entre outros cargos. Tem publicado artigos e livros nestas áreas, sendo que eu destacaria o livro Administração Pública, Modernização, Qualidade e Inovação. É ainda embaixadora do objetivo Trabalho Digno, da Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento e Sustentável. Cumprimentar o professor Carlos Gonçalves, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Boa tarde. Que tem um vasto trabalho na área da Sociologia do Trabalho e das Profissões, desenvolvendo vários estudos com estudantes finalistas do Ensino Secundário e do Ensino Superior em Portugal. Tem focado os processos de orientação vocacional e estratégias de preparação do percurso académico ou profissional e as transições profissionais, posições no mercado, de trabalho e família. Tem também realizado trabalho na área das identidades profissionais. Cumprimento a professora Ana Veloso, professora auxiliar da Escola de Psicologia da Universidade do Mundo. Boa tarde a todos. A professora Ana Veloso desenvolve a sua atividade na área da Psicologia das Organizações de Trabalho e dos Recursos Humanos, tendo desenvolvido uma tese sobre teletrabalho, fatores facilitadores de implementação, aqui na Universidade do Porto. Desenvolve investigação no âmbito da Psicologia dos Recursos Humanos e de Informação, do Work Engagement, da Criatividade e da Inovação. Tem também experiência de trabalho em departamentos de gestão de recursos humanos, em organizações públicas e privadas e também experiência como consultor independente. Cumprimento o engenheiro Miguel Magalhães, representante da Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto e salienta ainda uma pós-graduação que tem em gestão de pessoas pela atual Porto Business School, assim como a sua experiência de investigação no Inés do Porto. É desde 2012 responsável pela área de qualidade e acreditação do Ministro de Apoio à Direção da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Boa tarde, Dr. Miguel Magalhães. Boa tarde a todos. Então, o meu agradecimento em particular aos quatro, mas também àqueles que não estão presentes, mas que muito apoiaram a realização deste webinar. Aos colegas da equipa Psicone, ao professor Dr. José Castro Lopes e ao Dr. Raul Santos do Serviço de Comunicação e Imagem da Universidade do Porto. Caríssimos, a professora Diana Alves, quando deu início ao primeiro webinar desta trilogia, dizia que vivemos tempos singulares que marcam o nosso presente e que ficarão na história do país e do mundo. Dizia ainda que, face à pandemia Covid-19 e consequente confinamento, o impensável tornou-se inevitável. fomos quase todos forçados a ficar em casa, alguns com a possibilidade de trabalhar a partir daí, outros perderam o seu trabalho e outros ficaram em situação de lay-off que, por vezes, também se transformou em perda de emprego ou trabalho. Isto colocou-nos vários desafios no que se refere ao trabalho ou à ausência dele, na sua relação com as outras esferas da nossa vida, como seja a vida pessoal e familiar. De um momento para o outro, a maior parte dos portugueses e das portuguesas viu-se obrigada a desempenhar vários papéis no mesmo espaço físico, na sua casa e, por vezes, sem as melhores traduções, enquanto vive uma crise sanitária que nos coloca a todos perante a possibilidade da doença, a nossa ou daqueles que nos rodeiam. Agora estamos no desconfinamento. Muitos portugueses puderam regressar ao seu local de trabalho, outros permanecem em teletrabalho. O distanciamento social continua a impor-se, mas agora com outros contornos, sejam-os necessários, sejam-os possíveis. É um conjunto de questões que emergem como fundamentais para as pessoas que estão a regressar ao trabalho presencial, gerando ansiedade e dúvidas sobre este regresso e o futuro. Gostaria que neste webinar pudéssemos considerar a perspectiva da Psicologia, com a professora Ana Veloso, da Sociologia, com o professor Carlos Gonçalves, dos trabalhadores e das suas famílias, com o engenheiro Miguel Magalhães, e da tutela da modernização do Estado e da administração pública, com a doutora Fátima Fonseca. Identificamos alguns temas que vão, de certa forma, estruturar esta conversa e peço-vos que, sempre que possível, consigamos entrar numa conversação como se estivéssemos juntos num bom final de tarde de verão a uma esplanada. Como foi anunciado, também houve espaço para recolher algumas questões do público, sendo que elas irão sendo inseridas na nossa conversa ao longo do webinar. E então, eu começaria por focar o dilema que me parece que se impõe nesta altura. Ficar ou não em teletrabalho. Em final de março, e em plena pandemia, quase metade dos portugueses encontrava-se em regime de teletrabalho. E numa declaração há dias, ao Dinheiro Vivo, a doutora Fátima Fonseca dizia, em pouco mais de duas semanas, passamos a ter-se 108 mil pessoas em teletrabalho. E acrescentava que o objetivo será ter, pelo menos, 17 mil funcionários no trabalho à distância até o final da legislatura do Presidente do Governo, ou seja, 2023. Doutora Fátima Fonseca, isto remete-nos para a questão da avaliação. Como definir quem fica, quem não fica em teletrabalho, ou em outras formas de trabalho, e se temos mecanismos de observação para avaliar o impacto que estas práticas, que nós adotamos, numa lógica, ou num contexto de crise inesperada, como é que nós poderemos avaliar, e será que temos neste momento forma de avaliar, quem é que pode, quem é que deve ou não avançar para teletrabalho? Muito boa tarde, de novo é um prazer estar convosco, sinto-me muito honrada por este convite e por poder participar nesta amena conversa de final de dia, como referiu. Talvez eu devolvesse a provocação. Eu não sei se a perspectiva deve ser colocada desse ângulo, julgo eu, como é que nós temos condições de avaliar. O que me parece, julgo eu, interessante, independentemente da avaliação que se faça, e a avaliação que nós conseguimos fazer agora, de forma instantânea, é uma avaliação muito empírica, e que está enraizada na experiência prática das organizações da administração pública, dos seus dirigentes, das suas equipas, uma avaliação muito instantânea daquilo que se passa e das vicissitudes dos trabalhadores e da gestão das pessoas em modelo de teletrabalho. Mas, antes de falar da avaliação, se calhar nós deveríamos falar sobre aquilo que, as circunstâncias que rodearam, na verdade, este facto, porque o teletrabalho não foi uma opção. O teletrabalho foi, neste período, uma necessidade. E foi uma necessidade porque, se não tivéssemos conseguido colocar todas estas pessoas em teletrabalho, muitos serviços públicos teriam pura e simplesmente parado. E, obviamente, parar o Estado não é uma opção em nenhum país civilizado. Ora, eu há poucos dias, dizia alguém, comentava com alguém, que, por vezes, os deuses, quando nos querem castigar, dão-nos aquilo que nós pedimos, não é? E este tema do teletrabalho é, de facto, um tema que tem sido muito debatido ao longo das últimas décadas em todas as organizações, como nós sabemos, e na administração pública também, o teletrabalho não é novidade na administração pública, talvez começando por aí. Na verdade, embora de forma dispersa, para sermos justos, o teletrabalho é utilizado há muito tempo, e, portanto, não estamos a falar só dos call centers que a administração pública tem a funcionar há muito tempo, ou de outro tipo de funções, e, tipicamente, as funções associadas à programação, à informática, por exemplo, já há muitos anos que muitas delas são desenvolvidas em teletrabalho, mas a verdade é que o teletrabalho nos últimos anos vinha sendo, muitas vezes, reivindicado como uma forma de potenciar a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. E, portanto, era, de facto, um pedido, uma reivindicação de muitas pessoas para conseguir conciliar melhor as várias esferas da sua vida. E devo dizer-lhe que, por exemplo, há poucos meses, quando nós trabalhámos a estratégia para a modernização do Estado e da administração pública nesta legislatura, no top 3 dos nossos pedidos, e nós trabalhámos com cerca de mil pessoas dentro e fora da administração pública, o tema do teletrabalho estava no top 3 das solicitações. Vamos investir no teletrabalho. Ora, nós tivemos que investir no teletrabalho logo em seguida, porque tivemos que lidar com este gigantesco desafio e tivemos, felizmente, condições para, em pouco mais de duas semanas, ter 68 mil pessoas em teletrabalho. Na verdade, deixe-me dizer que são muitas mais, porque este número diz respeito às carreiras gerais. Nós não estamos a considerar aqui as carreiras especiais, que, obviamente, não estamos a considerar aqui, por exemplo, os docentes, os docentes não estão considerados neste universo e, obviamente, nós temos muito mais pessoas a trabalhar, a exercer as suas funções em teletrabalho. Ora, uma coisa é responder e ter capacidade de resposta para gerir uma situação de crise, em que não temos outra alternativa a não ser trabalhar nestas condições para estarmos on, e esse foi o modo da nossa campanha e foram os trabalhadores da administração pública que conceberam esta campanha, estamos on, estamos aqui, continuamos a funcionar, não fomos embora. Mas, quando as circunstâncias mudam e quando nós voltamos à normalidade, e à normalidade progressiva, seja ela qual for, porque, obviamente, toda esta crise sanitária provavelmente trouxe um conjunto de mudanças mais duradouras na estrutura do trabalho, a questão é saber como é que nós temos condições de, avaliando esta experiência, e a avaliação empírica que se faz por parte das equipas é que os níveis de produtividade não diminuíram, bem pelo contrário, as pessoas trabalharam mais e todos aqueles que de nós estiveram confinados em casa têm seguramente a experiência de ter trabalhado muito mais horas, e muito mais horas associadas a maiores níveis de rendimento. Mas, quando estamos a falar de uma circunstância que é delimitada no tempo e de uma crise instalada que exige, em termos nacionais, uma resposta, nós podemos, enfim, acolher como aceitáveis um conjunto de condicionantes, quando estamos a falar em integrar o teletrabalho nos nossos modelos de gestão, nós temos que ponderar os desafios que isso significa. E deixe-me dizer também uma outra coisa, isto foi muito sentido nos primeiros dias deste movimento massivo para teletrabalho, a administração pública sentiu necessidade de se questionar a si própria sobre as condições em que estava a funcionar. E, de uma forma muito rápida também, e na sequência de um desafio que a nossa área governativa lançou, um conjunto grande de quase três dezenas de entidades, incluindo parceiros externos, portanto não só a administração pública clássica, digamos assim, de mais de 70 pessoas, produziram um conjunto de instrumentos para apoiar as pessoas nesta nova realidade. Isto significou produzir, por exemplo, guias para as lideranças que geriam as suas equipas em trabalho remoto, guias para apoiar a gestão de projetos à distância, guias para apoiar as pessoas num ambiente mais digital, guias para conseguir conciliar melhor as várias esferas da vida dos trabalhadores quando afastados do seu local normal de trabalho. E, portanto, as questões dos riscos psicossociais, as questões da saúde mental, não só da saúde física, portanto, os desafios que o trabalho remoto passou a trazer de forma muito visível para a agenda dos próprios gestores das equipas, dos dirigentes da administração pública, foram temas que rapidamente foram equacionados e procurou-se gerar uma resposta para apoiar os dirigentes, os trabalhadores, neste novo contexto. Ora, isto funciona bem num período curto, mas o período curto também serve para perceber de forma muito clara quais são os desafios. E os desafios para o futuro, eu diria, que se colocam em dois patamares, porque nós não podemos tornar uma situação anómala num suposto novo normal. Nós temos que, obviamente, compreender a realidade em que vivemos, o contexto em que vivemos e encontrar respostas adequadas. E isto significou, por exemplo, nós neste momento estarmos a avaliar, voltando à questão, ao início da questão, a avaliar quais são as exigências individuais que o trabalho remoto nos coloca e quais são os desafios organizacionais que o trabalho remoto também nos coloca, porque é nestes dois planos e na confluência destes dois planos que nós temos que desenhar, porventura, menos regimes. E eu diria que o desafio não é tanto um desafio de regulação formal, será um desafio de gestão, de metodologias de gestão e de capacitação das pessoas e das organizações para poderem funcionar de forma produtiva e saudável nestes novos ambientes. Portanto, é neste patamar que nós estamos agora, fazendo uma avaliação deste período, ainda esta semana o conjunto vasto de homens e mulheres que estiveram a liderar as equipas e este plano de trabalho colaborativo que produziu estes instrumentos de apoio ao longo deste período, assinaram uma declaração colaborativa para prosseguirem com um novo plano de trabalho, já num contexto diferente, num contexto de desconfinamento e num contexto em que conseguem avaliar o impacto real que esta situação teve nas suas organizações e daí encontrar pistas para o futuro, respostas para o futuro e um plano de trabalho para o futuro, porque nós não podemos limitar-nos a aceitar as circunstâncias da nossa vida e vamos ter que, tal como em muitas outras esferas, conciliar a dimensão humana com a dimensão tecnológica e também não nos reduzir ao papel de receptor passivo de mudanças externas. Portanto, vendo a nossa sociedade também como um grande sistema sociotécnico, a tecnologia de facto influencia-nos, nós também temos que ter a capacidade de a conduzir num caminho que seja socialmente aceitável e que defenda de facto a dignidade das pessoas também enquanto trabalhadores. E neste momento, este é o ponto em que nos encontramos, estes são os desafios com os quais estamos a trabalhar, envolvendo as pessoas, as equipas e portanto estamos a falar de trabalhadores com funções dirigentes, trabalhadores sem funções dirigentes, neste diagnóstico e na preparação de um novo plano, um novo curso de ação para encontrar respostas para desafios. Porque se o teletrabalho até agora era uma espécie de, não vou dizer panaceia que é uma palavra feia, uma espécie de resposta para uma melhoria da conciliação, de repente tornou-se exatamente no inverso para muitas pessoas. E portanto, vamos perceber o que é que nós temos exatamente que fazer, regular se for o caso ou pura e simplesmente encontrar respostas organizacionais para gerir melhor esta situação. Muito obrigada. Professor Ana Veloso, estas questões da avaliação que a doutora Fátima Fonseca referiu que estão, que na administração pública emergem muito daquilo que foi vivido no terreno e que se está a avançar no sentido de uma maior sistematização agora, para planear o futuro, gostava de ouvi-la sobre o que é que é importante nós considerarmos quando avaliamos, como é que foi isto no teletrabalho e quem é que deve continuar nesta nova forma, nova entre aspas, de trabalho. Sim, nova não tanto, já é do século passado, digamos assim. Isto evolui muito rápido, desde que eu ouço falar de telecommuting, ou seja, começou pelo facto das pessoas não terem que fazer viagens tão longas e portanto fazia todo o sentido de trabalhar em casa e já ouço falar isto desde a década de 80, pelo menos. Desde que, eu acho que o Miguel Magalhães pode ajudar, desde que houve condições tecnológicas para trabalhar em casa. Eu, na abordagem do teletrabalho, eu própria, uma grande teletrabalhadora, eu imagino que a Catarina e todos nós, não é? Porque desde que possamos trabalhar com um computador e remotamente isso é possível. Eu gostava de abordar isto em duas perspetivas, em termos de avaliação. Eu estou muito de acordo com tudo o que a doutora Fátima Fonseca falou, faz todo o sentido na administração pública e em qualquer outra área de atividade e desde que o trabalho assim o permita, ou seja, que o conteúdo funcional, aquilo que nós trabalhamos, permita ser feito através destas ferramentas, que seja possível. Agora vou abordar a questão da avaliação em duas perspetivas. Uma por parte da organização, ou seja, do empregador. A utilização de teletrabalho, geralmente no empregador menos informado, tem sempre uma questão, o controle. Será que o trabalhador está a produzir? É logo uma questão de avaliação. A Catarina pôs a questão de quem é o mais adequado. Eu acho que o mais adequado tem a ver com o tipo de trabalho que realiza. Na perspetiva do empregador e dos testemunhos ad hoc que foi recolhendo, a grande preocupação do empregador é será que o trabalhador está a trabalhar? Desde questões anodóticas que eu lembro que se fazia a avaliação pelo número de tecla, das pessoas teclarem por minuto, era uma forma de avaliação da performance, desde a colocação de uma câmara sobre a pessoa para perceber se ela estava a trabalhar, desde o contato um contato de controle direto. Pronto, havia várias formas de o fazer e de grande preocupação sobre se a pessoa estaria a trabalhar ou não. Isso é uma forma de avaliação e uma das preocupações do empregador e não estou a dizer que são todos, nem estou a dizer que é uma questão do privado ou do público, estou a dizer que é uma preocupação que surge. Uma, da perspectiva do teletrabalhador, em termos de avaliação, eu acho que o teletrabalhador tem que pensar se tem condições ou não de teletrabalhar. Eu acho que uma das grandes evidências que ocorreu nas questões de teletrabalho foi, por exemplo, no espaço disponível em casa, ou seja, eu tinha colegas que faziam reuniões na cozinha porque era o único espaço possível, porque tem os filhos que também têm que ter espaço, o bari tem que ter espaço, pronto. As casas não estão preparadas para que as pessoas estejam a trabalhar a partir de casa, isso é um aspecto. Um outro aspecto é as pessoas, e isto tem a ver com uma questão que a doutora Fátima Fonseca falou, que tem a ver com uma questão que a doutora Fátima Fonseca falou, que tem a ver com uma questão que a doutora Fátima Fonseca falou. Tem a ver com a conciliação trabalho-família, ou seja, as pessoas estarem em casa a teletrabalhar, não quer dizer que isso possa ser conciliável com filhos, não é? Eu lembro-me de, durante o confinamento, ter falado com uma pessoa de uma loja e ao mesmo tempo a ouvir o filho a dizer assim, mamãe, chega aqui! Portanto, e essa pessoa estava a exercer a sua função, não é que ela tenha culpa, não tem, mas as condições em casa dela não eram adequadas para ela ter essa profissão. Por isso, o balanço trabalho-família nesta questão, a avaliação das questões de ser possível ou não, e para esta questão deve-se colocar ao próprio trabalhador se tem ou não tem condições. E depois, e não quero ser muito alongada, em termos de uma visão da psicologia, eu posso dizer que há uma série de questões aditivas aqui. é das pessoas estarem continuamente a trabalhar, ou seja, nunca a desligarem, e nós vimos isso, por isso as pessoas produziram muito, porque de facto não tiveram horários de trabalho, elas estavam sempre disponíveis, e eu acho que isso é um bocadinho a inocência de quem está a fazer uma primeira experiência, não ter mecanismos de controle do seu horário de trabalho. Uma outra questão aditiva tem a ver com o facto de as pessoas estando em casa tão próximas do frigorífico, da comida, dos doces, do álcool, e quiçá de algumas outras drogas, nós não sabemos, mas tudo é possível, e a questão da adição, eu estou a dizer isto numa questão anodótica, mas é estudado, há um problema de adições possíveis de quem está a teletrabalhar, ou seja, estão em casa, há uma série de aspectos que estão disponíveis, adição ao trabalho, adição a drogas, adição a comida, é uma das grandes possibilidades, e depois numa perspetiva, desculpe Catarina, não sei se estou a demorar muito, uma outra perspetiva só, que agora sobrepõe os dois sistemas, e que é algo que me preocupa. As pessoas em teletrabalho, ainda que mediadas por estes instrumentos tecnológicos, não estão em presença, por isso a interação entre as pessoas perde-se, a espontaneidade, ainda que nós tenhamos feito várias experiências, e houve relato dessas experiências, das pessoas até terem momentos informais de convívio, etc. Mas, isto é relatado e está documentado. As pessoas, quando confrontadas em teletrabalho com uma situação nova, um problema e que têm que resolver, não o podem explorar com outros. A espontaneidade da aprendizagem perde-se, e quando nós estamos a falar disto, estamos a falar da perda de conhecimento. Quer para o trabalhador, quer para a empresa. O teletrabalho traz esta desvantagem, que é a perda da aprendizagem, e estou a falar em termos organizacionais. Perde o indivíduo, perde a organização, pela não partilha de conhecimento, pela não interação com outros na resolução do problema. Isto é importante em termos da evolução das organizações. Em síntese, no caso das empresas e dos empregadores, eu pensaria que o teletrabalho traz grandes desafios em termos do desenho de trabalho, em termos do conteúdo de quem pode ou não pode trabalhar, e do controle da produtividade. É sempre uma das questões que se corre. No caso do teletrabalho hoje, uma avaliação das condições disponíveis que têm em casa, para a realização do seu trabalho. E eu nem introduzi aqui a questão da segurança das informações, porque teletrabalhar a partir de casa, a perda de segurança dos dados do trabalho que se realiza pode ter aqui um risco, e também da sua exposição a questões de adição, que são importantíssimas. E por último, em questões de interação, eu acho que há aqui um aspecto que se tem que cuidar muito, que é a questão da aprendizagem, do conhecimento implícito, que pode não ser partilhado e por isso se perde em cima. Seria isto que eu traria à discussão com os meus colegas. Muito bem, muito obrigada. Engenheiro Miguel Magalhães, a respeito destas questões, o que é que tem percebido no terreno? O que é que as pessoas, os trabalhadores, as suas famílias, como é que têm lidado com estas questões? Qual é a avaliação que têm feito? Ora, muito boa tarde e agradeço o convite da Universidade do Porto para participar nestes webinars. Em termos de Recomissão de Trabalhadores, nós temos que, e eu vou dar um bocadinho a visão, de uma instituição pública, com questões muito particulares, como a Universidade do Porto, mas eu acho que isto é comum a todas as universidades, portanto, ao Ensino Superior e a Portugal. Nós, desde já, temos trabalhadores que já estão há muitos anos em teletrabalho, ou parcialmente em teletrabalho, que são os docentes. E, portanto, fazem parte do seu trabalho em teletrabalho e, portanto, isto não é novidade. Apenas deixaram de dar aulas presenciais, a maior parte deles, e, portanto, passaram a dar aulas em teletrabalho e, efetivamente, não foram aos seus locais de trabalho, às suas universidades ou às suas faculdades e passaram a fazer de casa. Mas o trabalho em si, o trabalho de um docente, é muito propício a que possa ser feito em teletrabalho. Portanto, esta avaliação das condições, pronto, eu acho que o trabalho está feito. Mas não é só o… temos o outro lado que é os trabalhadores não-docentes, portanto, técnicos das universidades. E aqui é que algumas coisas não funcionaram tão bem quanto isso, ou melhor, tem que ser, efetivamente, é um desafio que nós temos agora para a frente. Eu ia pegar um bocadinho nas palavras da doutora Fátima Fonseca e da doutora Ana Veloso para também começar aqui a não só dar a minha visão, mas também concordar com as palavras que foram ditas e lançar também mais uns desafios, que é para isto que estas coisas são boas, é para também enriquecer um bocadinho a discussão. Efetivamente, eu acho que quem esteve em teletrabalho tem grandes melhorias. Isto, a própria literatura dos estudos que foram feitos nesta área dizem. Desde alguma conciliação entre a vida pessoal e profissional, principalmente quem não tem funções, por exemplo, de atendimento a público ou de atendimento com horário, pode efetivamente pôr o seu horário de trabalho em períodos diferentes e, portanto, concilia as suas atividades. Esta é uma realidade. Há uma maior motivação, já foi falado, há uma maior produtividade. Bem sei que, de acordo com o doutor Fátima Fonseca disse, muitas vezes à custa de trabalhar mais horas, isso também é verdade, e aqui temos, já está, é mais um desafio, porque trabalhar mais horas num momento de pandemia, de um esforço nacional, é louvável e é aceitável, fazer isto modo de vida ou modo de trabalho não é aceitável. Portanto, é um desafio que nós temos que correr, que temos que limitar ou que temos que tratar dessa questão. Lá está, é esta questão do controle. Por um lado, as chefias que não conseguem controlar tão bem o seu trabalhador e o trabalhador que trabalha a mais. E como é que prova a chefia que está a trabalhar a mais? Portanto, este tipo de controle não é tão fácil, mas eu acho que é uma falsa questão, porque é igual ser feito no local de trabalho ou ser feito em casa. Portanto, estas coisas não são, acho que o teletrabalho é um, não é pelo teletrabalho que isto pode acontecer. Nós temos, é uma grande questão aqui no teletrabalho, é que isto teve ganhos que, se não fosse esta pandemia, muito dificilmente iríamos atingir nos próximos anos. E, portanto, estar agora a dizer, vamos voltar tudo atrás, é uma perda enorme. Eu acho que nós estamos todos a perder se dissermos, não, vamos voltar tudo o que era antes. Eu vi, em termos de Comissão de Trabalhadores, uma esperança enorme nas palavras da Dra. Fátima Fonseca, a dizer que até o final da legislatura haja pelo menos 17 mil propostos. Eu não diria 17 mil, eu diria mais de 25%, porque eu acho que não são os tais de 60 e tal mil, são largas centenas, porque aqui não estão os institutos públicos, provavelmente, e, portanto, estamos a falar num universo largamente superior aos 68 mil que a Dra. Fátima Fonseca falava. Nomeadamente a Universidade do Porto, que é um dos casos que provavelmente estará fora desses números. Eu acho que isto é um desafio. E reparem que ainda não falámos, por exemplo, nas vantagens, em termos de económicas, por exemplo, que é uma coisa deste gênero, para todos, quer para o trabalhador que não tem que se deslocar, portanto, poupa em transportes, quer para as instituições que não têm que, que eventualmente algumas delas nem têm que abrir algumas delegações para poder funcionar. Portanto, eu acho que isto, nós temos agora um tempo agora para percorrer, um caminho para percorrer, que temos que percorrer seriamente. Ou seja, temos que, todos, estamos a falar, do lado das fias, do lado da tutela, nomeadamente do lado do governo, e do lado dos trabalhadores, sentar-nos todos à mesma mesa e dizer isto veio para ficar, em que moldes é que isto é aceitável por todas as partes? Não concordo com a Dra. Fátima Fonseca a dizer que isto não é uma questão de regulação. É uma questão de regulação, Dra. Fátima Fonseca. Por uma questão muito simples. Nós, neste momento, temos uma lei que exige que o teletrabalho esteja regulamentado entre o trabalhador e o empregador. Acho que é um modelo, na minha opinião, que está um bocadinho obsoleto, até porque estes modelos, e nas instituições públicas ou nas privadas é igual, têm é que ser dinâmicos e, portanto, eu acho que nós podemos ter modelos de teletrabalho parcial, por exemplo, três dias por semana, ou três dias por... Portanto, não tem que ser tudo teletrabalho ou nada teletrabalho. Portanto, podemos ter aqui esquemas muito mais dinâmicos e que, na minha opinião, todas as instituições ganhariam. Quanto às condições de trabalho em casa, eu concordo com a Dra. Ana Veloso, que é preciso, sim senhor, saber quais são as condições, mas eu acho que a questão desta pandemia e dos filhos é uma questão que não deve ser levada em conta, porque nós não estamos a discutir, não me entenda mal, não deve ser levada em conta para uma discussão futura, porque isto, se tudo correr bem, e esperemos que sim, os filhos vão voltar à escola e nós vamos ficar em teletrabalho muitas das vezes. E, portanto, é uma questão que, neste momento sim, teve um impacto enorme, não tenho dúvidas disso, mas que no futuro é uma questão que temos que discutir, e não é só se temos filhos ou não, portanto, é outras situações também que podemos abordar. Só para, eu acho, um desafio que eu acho que vai ser mais difícil de combater neste momento, é o desafio das FIAS. E, portanto, nós neste momento e nas instituições públicas temos diretores das equipas e diretores de serviços e de unidades orgânicas que não têm esta cultura de trabalho por objetivos, não têm esta cultura de ter trabalhadores fora, então, eles o que querem é ter toda a gente dentro das suas portas, digamos assim, neste caso, fazendo, eventualmente correndo riscos desnecessários em questões de controlo da pandemia, nós não nos podemos esquecer que no Porto nós até temos uma situação que aparentemente está relativamente controlada, noutras zonas do país as coisas não estão assim, o panorama não é tão animador, nomeadamente na região de Lisboa, e, portanto, nós não estamos livres de um dia para o outro, temos que reverter outra vez isto tudo, portanto, acho que podemos ir com alguma cautela, não é necessário, eu acho que quem pode estar em teletrabalho deve continuar em teletrabalho, e, portanto, é essa a questão. Relativamente à perda de segurança que a doutora Ana de Lourdes falava, isto é uma questão das instituições se precaverem ou não, portanto, é uma questão tecnológica, já não é uma questão, sim, é normal, é uma questão tecnológica. Quanto à interação, estou plenamente de acordo, vamos perder aí uma parte, vamos ter que se, é o que eu estou a dizer, quem diz interação, diz interação e perda de conhecimento, know-how, que só se, muito dificilmente se transmite de outra forma que não seja cara a cara, portanto, na parte presencial. Claro, ou temos que ser criativos, ou seja, passamos para um modelo em que temos mais reuniões virtuais, ou então modelos mistos, porque eu acho que neste momento de transição, acho que modelos mistos é um modelo muito interessante a ter, ou seja, parte em teletrabalho, parte presencial, e aí podemos ser criativos nos modelos, ou semana a semana, ou 15 em 15 dias, portanto, dependendo destas decisões. Mas eu acho que isto veio para ficar, e portanto, esta é a grande mensagem que eu queria dizer, é que vamos ter que repensar este modelo, a fério. Obrigada. Eu ia mesmo pegar nestas suas últimas palavras, isto veio para ficar, e devolvia ao professor Carlos Gonçalves. Não podemos voltar atrás, isto veio para ficar, que impacto é que isto poderá ter nas identidades profissionais, atuais e no seu desenvolvimento. Boa tarde, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os restantes intervenentes. Vejamos, quando se começou esta pandemia com as repressões em Portugal, em meados de março, e ao início do período de emergência e confinamento, no fundo a mão de obra, a posição empregada divide-se em três grandes setores. Os que são profissões essenciais têm que continuar a trabalhar, que vai desde a saúde à distribuição. Uma parte da mão de obra vai para casa e pode fazer em teletrabalho, e a outra parte da mão de obra vai para casa e não tem teletrabalho nem nada. Portanto, falta apurar ainda, se na administração pública já é, eu vou fugir um pouco da administração pública, porque é um setor muito específico, onde estas questões do teletrabalho, talvez, na minha opinião, sejam muito mais fáceis de implantar do que noutro tecido organizacional. E hoje, pensar o teletrabalho, temos que pensar esta forma de organizar o tempo e a localização do trabalho, são as duas modalidades, não nos podemos esquecer que estamos num contexto de forte crise económica e social, com uma taxa de desemprego a subir, as perspectivas mais animadoras vão entre 9% a 10% no final do ano, num contexto de perda de rendimentos e numa crise que os economistas dizem que não há memória que, nomeadamente os países ocidentais, e alguns deles mais do que outros, não é, tenham tido no século passado. Portanto, esquecer isto e considerar o teletrabalho como seja algo que parece estar dentro de uma bolha é completamente errado, porque a estratégia das empresas, neste momento, para sobreviverem, vai ser incentivar a produção usando aquilo que têm mais à mão, que são os métodos tradicionais que tinham antes, e tentando recuperar por aí. E eu chamava a atenção dois aspectos. Hoje saiu o INE, o Banco de Portugal, periodicamente publicam dados sobre os efeitos da pandemia. E saiu hoje, por curiosidade, o relatório da primeira quinzena de junho, e esse relatório é feito inquirindo empresas, a administração pública está de par, em que esse inquérito chega à conclusão que, neste momento, 53% das empresas já não estão em teletrabalho, nem esporádico, nem contínuo, desses restantes, dos 47%, 87% estão em teletrabalho, as grandes empresas, o que é normal, o que é normal, porque são aquelas que têm maior conhecimento tecnológico, maior padronização de situações, das microempresas, só 21% é que estão em teletrabalho. Qual é o setor onde o teletrabalho abunda? É o setor da informação e comunicação, com cerca de 90%. Mas há um dado ainda mais preocupante, para quem gosta muito do teletrabalho, eu não estou crítico, perguntam às empresas qual é o futuro face ao teletrabalho. 17% consideram muito provável recorrer ao teletrabalho, que seja o trabalho contínuo, esporádico, etc. 28% pouco provável. E 50%, 54%, nada provável. Portanto, importa perceber isto, que a receptividade talvez não seja assim tão grande como se pode estar a falar. Efetivamente, na comunicação social, a estrela dor, têm sido as questões do teletrabalho. Mas eu não tenho uma visão perfeitamente otimista de que isto vai mudar de uma forma tão ampla. Primeiro, pela questão do tecido empresarial português. Cerca de 90% a 95% são pequenas e microempresas que têm dificuldades de pôr uma parte dos seus trabalhadores em teletrabalho. Não há, a natureza do trabalho não permite isso. Segundo, o grau de especialização da economia portuguesa. Nós adquirimos um espaço enorme em termos, por exemplo, do turismo, nos últimos quatro anos. É uma área que dificilmente pode passar para teletrabalho. É micro as ações que lá estão. Perceito. O nível de qualificações. E, por exemplo, como sabem, felizmente na Europa e em Portugal, várias instituições públicas têm vindo a fazer estudos sobre isso. A Escola Nacional de Saúde Pública, por exemplo, publica um barómetro sobre as condições de trabalho, em que tem, na última edição, um estudo sobre as questões do teletrabalho ligados aos elementos da higiene e segurança, em que, de facto, o que é que se vê? Vê-se, fundamentalmente, que o teletrabalho abrangeu uma parte importante dentro das empresas, daquilo que eram os quadros técnicos, determinado tipo de profissões de serviços, não abrangeu outras, e, portanto, pensar o teletrabalho não podemos esquecer deste envolvente que nós temos, da receptividade ao teletrabalho, e a administração pública está à parte disso. A administração é um setor muito específico. E estes dados que vêm hoje do INE são, para quem é um adepto ferranho, são preocupantes, porque, de facto, as empresas tendem, neste momento, é tentar repor. Reparem, segundo esses dados, eu não quero pôr mais dados em cima da mesa, só cerca de 60% das empresas é que considera que daqui a 6, 7 meses é que poderão voltar ao nível de produção antes da pandemia. são dados muito importantes que vão condicionar a forma de organização do trabalho, porque as empresas não fizeram esta forma só de organização de trabalho. Estas empresas fizeram mudanças dos horários de trabalho, por exemplo, com parcelamento, por exemplo. e isso é uma coisa que tem sido esquecida. Há muitas empresas industriais que optaram por isso, por anuência, às vezes não tanto, dos trabalhadores de mudar os turnos e ter outro horário de turnos. e o teletrabalho tem ocultado esse trabalho que empresas industriais ligadas ao setor agroalimentar mudaram o sistema de turnos, dividiram, tinham dois turnos, passaram a três ou quatro para as pessoas não se encontrarem e tirarem o maior volume da população dentro da empresa. Poderá ser uma situação futura, ainda há muitos empresários que consideram que a situação futura poderá ser em algumas empresas uma parte estar em teletrabalho, outra parte ter este rol-mã de horários, outra parte fazer o teletrabalho que é uns dias em teletrabalho, outros dias em trabalho presencial, porque vejamos, o teletrabalho exige uma natureza de funções muito particular e particularmente trabalhar por objetivos. Não é fácil, face àquilo que é o tecido empresarial português, fazer esta mudança. Não é por acaso que as grandes empresas são aquelas que o fazem mais, de uma forma mais fácil. As micro e pequenas empresas não têm essa possibilidade pela natureza do trabalho que têm à sua frente. não é porque desejam ou não desejam. Tem a ver porque nós entrámos em teletrabalho, eu sou do centro, portanto, tenho umas condições, eu nunca trabalhei muito em teletrabalho, em termos pedagógicos, o ensino online, da forma como foi montado, ficou pobre, literalmente, ficou pobre. Temos que ter a coragem em dizer isso. Foi algo para remediar uma situação e foi sucesso. Não será sucesso no futuro. Ou então, outro tipo de modalidades de ensino. A interação é fundamental. A professora Ana Boa sabe melhor do que eu. A sociabilidade no trabalho é fundamental. Confinar as pessoas, e nós estamos aqui a falar, o teletrabalho domiciliário. foi aquilo que aconteceu em Portugal. Porque a Europa tem experimentado, por exemplo, em 2019, 6,5% da população em Portugal trabalhava em casa. Vamos genericamente falar isto segundo os estados da Eurofarm. Quais eram os países que tinha mais gente a trabalhar? A Holanda, a Dinamarca, os países nórdicos. Que não era, e o, podia ser os chamados, nómedas digitais, portanto, aquelas pessoas que pegam no seu computador e trabalham em qualquer sítio. E o que é preciso é apresentar objetivos, é preciso apresentar soluções, poderá ser uma solução para alguns setores, não é para outros. O que é que isto tem em termos de identidades? Propiamente não sei responder, porque o período foi muito curto. felizmente foi muito curto. Isto entrou de repente, foi muito curto. Portanto, efeitos perversos é a questão do desemprego, a queda dos rendimentos, a alteração de comportamentos. Mas, essa alteração de comportamentos pode ser perfeitamente ocasional. As pessoas voltam ou tendem a voltar à sua normalidade, entre aspas, àquilo que era habitual. E é algo que é perfeitamente humano. as pessoas, ah, mas situações de crise, bem, mas nós não podemos comparar com três ou quatro anos de guerra, por exemplo. Não podemos comparar com situações catastróficas como foram, por exemplo, em alguns países, acidentes climáticos, por exemplo. Isso é condicionante. O que é que será? A administração pública se pode servir de exemplo notoriamente. à administração pública, posso servir de exemplo. Mas também tem que ter a noção que a administração pública não é uma ilha, mas é um contexto muito particular. Não é, as grandes empresas são também um contexto particular, mas as grandes empresas são quatro, cinco, seis por cento, sete por cento daquilo que é o tecido empresarial português. E depois, reparem, os próximos meses, o próximo ano, as estatísticas estão aí, ninguém esconde isso, as apreciações da OCDE e da União Europeia, para quem lê, são terríveis, não é só para Portugal, é para a Europa toda, para os outros países, são terríveis. Nós vamos viver uma situação que espero que nos nossos netos nunca vivem. Agora, em Portugal, andamos ainda muito centrados na epidemia, vamos nos descentrando, os telejornais já não abrem com as notícias da epidemia, felizmente, até porque isso causava problemas psicológicos às pessoas, no fundo, mas ela mantém-se aí, vamos começando a habituar a andar com o vírus à nossa volta, pronto, para bem e para mal. Agora, a crise económica passar deste pequeno período está a aterrar em cima das pessoas e nós há quatro anos, cinco anos, saímos de uma. Sim. O grande problema é esse, que quando estávamos a sair e já estávamos a ter algum ar puro para respirar, temos outra em cima e isso tem consequências que são, que eu espero que não sejam fortemente dolorosas, mas para nós cientistas sociais são difíceis de imaginar o que é que pode vir a acontecer. Pronto, eu ficava por aqui. Sim, o professor Carlos Gonçalves acho que trouxe aqui uma variável também muito importante que vem complexificar esta discussão, que diz respeito às diferenças, não é? As diferentes formas de trabalho, a que foi fazendo referência, e também a importância de, quando pensamos nestas questões, olharmos para os diferentes setores, as suas especificidades e também as próprias dimensões diferentes e foi referindo isso. Eu agora desafiavo-vos a pensar um bocadinho em alguns desafios que se colocam em particular aos líderes e às equipas a quando deste desconfinamento, sendo que a doutora Fátima Fonseca, o engenheiro Miguel Magalhães, também já foram aflorando aqui o papel das lideranças. Eu perguntava à professora Ana Veloso e isto é uma questão que nos foi enviada, que nos dizia o que é que importa cuidar na gestão das equipas quando o confinamento foi tão diferente para as pessoas? Sozinhas versus acompanhadas, com filhos versus sem filhos, morando em apartamentos com espaço reduzido versus moradias com espaço verde? Pois, as experiências que as pessoas relatam são muito influenciadas pelas condições que viveram, que é um pouco o que o professor Carlos Gonçalves também estava a referir em termos daquilo que nós vivemos. De facto, eu gostaria de dizer que o teletrabalho na minha perspectiva não é a solução única, é sim mais uma possibilidade que temos e por isso mesmo ela é muito importante. Relativamente à forma como as pessoas experimentaram, acho que o confinamento teve esta grande vantagem, que foi de repente as pessoas puderam experimentar ou foram obrigadas a experimentar e nós enquanto psicólogos sabemos que muitas vezes as pessoas para mudarem têm que às vezes ter ali um empurrãozinho, uma força para quebrarem um pouco a sua resistência a experimentar novas formas de realizar o seu trabalho e de viver. E nesse aspecto um dos aspectos positivos e com isso concordo com o Miguel Magalhães e também com a doutora Fátima Fonseca é precisamente essa, por menos as pessoas experimentarem. Agora, de que é que aqui resulta? É obviamente com as condições que experimentaram têm agora uma grande influência sobre a adesão ou não à situação de teletrabalho. Eu estive a falar com uma colega minha que é gestora de recursos humanos num grande centro de telecomunicações e as primeiras pessoas que pediram para voltar a trabalhar fisicamente num local de trabalho foram os solteiros que iam sozinhos e que estavam ansiosos por interagir, por estarem num local. e até rimos um pouco de facto as pessoas sozinhas acabam o trabalho de ser em si próprio uma situação em termos sociais importantíssima. Por isso eu imagino que as pessoas que, e não estou a falar condições físicas, estou até a falar em termos relacionais e talvez por isso eu queria falar também falar ao Miguel Magalhães que eu não sou, não tenho nada a ver com as questões dos filhos estarem presentes ou não. Eu só gostaria de chamar a atenção da falácia que é o facto de que trabalhar em casa com filhos é muito positivo, não é? Não é? Não é conciliável nesse aspecto. Acho que estamos os dois de acordo sobre isso. Pronto. Eu acho, e nesse aspecto acho que nós estamos todos a ser muito cuidadosos, que temos de facto avaliar bem a situação no meio desta dificuldade toda e crise é uma oportunidade única para nós percebermos as vantagens e claramente o que nós estamos a ver aqui é que as pessoas que querem voltar muitas vezes não são condicionadas unicamente pelas condições físicas em que realizaram o trabalho mas também tem muito a ver com as condições pessoais. O que é que os líderes terão aqui de que considerar? Primeiro eles próprios porque eu acho que os líderes e fomos aqui que tivemos a discutir isto têm também eles próprios que ter algum cuidado na forma como exercem controle sobre os seus trabalhadores e não é por alguma razão que alguns têm por objetivos terão talvez a vida facilitada mas isso não é a única questão a considerar nós temos que considerar que as pessoas estão sozinhas em casa e que têm que ser apoiadas há pessoas que têm receio de voltar ao local físico de trabalho por exemplo e os líderes poderão nesse aspecto apoiá-las moralmente e em termos até de mostrar que há confiança ou seja que a organização é confiável e que está a garantir todas as condições para que as pessoas retornem em segurança ao seu local de trabalho isso é uma questão mas outra questão que eu acho que os líderes poderão ter também agora uma oportunidade única é de terem mais uma ferramenta de gestão de equipa de poderem conciliar interesses diferentes de acomodar estilos diferentes de trabalho sem que com isso ponham em causa não só a própria equipa mas também a realização de objetivos produtivos eu queria introduzir aqui desculpe Catarina mais uma questão que talvez o professor Carlos Gonçalves pela sua formação possa ajudar que tem a ver com as gerações as gerações atuais eu noto isto eu tenho dois filhos uns 30 e 20 a forma como lidam com a tecnologia e interagem hoje é muito através destes mecanismos tecnológicos e portanto facilitadores e a forma como eles também vivem o trabalho é diferente ou seja o trabalho é algo que tem que ser realizado mas não é a vida e enquanto que talvez em gerações anteriores como por exemplo a minha o trabalho é algo que nos define é algo que nos realiza é uma fonte de grande satisfação que eu não noto isto nas novas gerações que graças a Deus tem outras fontes de satisfação e de interesse portanto a questão aqui do teletrabalho acho que cai que nem uma luva às novas gerações e não é por acaso que estas novas gerações eu tenho acompanhado os escritórios virtuais os co-workings os locais de co-working ou seja locais aprazíveis onde as pessoas de diferentes organizações se encontram e trabalham o seu trabalho sem terem nenhuma relação mas que vê insatisfeita as suas necessidades sociais de convivência e de interação e é interessante que estes locais de co-working estão cada vez mais a proliferar e não falo só na Europa falo e Portugal estou a falar de Portugal também perto da minha casa há dois ou três locais de co-working muito aprazíveis geralmente com gerações nota-se que os teletrabalhadores são jovens mas educados e quando eu digo educados é educados tecnologicamente e com a educação formal nota-se isso mas isto é algo que está a acontecer e nós sabemos e a doutora Fátima Fonseca está envolvida no trabalho digno e sendo muitos mas das grandes preocupações da Organização Internacional do Trabalho o trabalho digno mas também quando falamos em trabalho digno e corrija-me falamos também em trabalho com condições e em que as pessoas tenham controle não só sobre o trabalho que realizam mas também sobre o tempo e as condições em que o fazem considerando que tem que ter tempo para outras dimensões da sua vida e é isso que traduz trabalho digno e é uma grande preocupação da Organização Internacional de Trabalho eu penso que as novas gerações nesse aspecto terão talvez independentemente da grande crise que agora se aproxima concordo é uma enorme fonte de preocupação mas têm também elas próprias aqui uma oportunidade muito interessante muito interessante e isto depois cruza-se com outra questão e vou terminar aqui que é a transformação do trabalho eu sei que nem todas as nós temos principalmente PMEs temos a indústria por exemplo que é uma área que não está nem todas as funções poderão-se realizar em teletrabalho mas está-se a transformar a forma como nós realizamos o trabalho nós sabemos que ele é menos mão mais cabeça com uma diferença que é o trabalho assistencial isso nós sabemos que a relação nunca é substituível mas esta mudança preconiza que no futuro nós vamos ter aqui um desafio muito interessante e que temos ferramentas temos ferramentas para poder trabalhar com elas vamos ver eu estou otimista Obrigada Ana Doutora Fátima Fonseca eu olharia nisto que a professora Ana acabou de referir o trabalho digno e ao longo da nossa discussão acho que temos conseguido tocar em aspectos que são positivos mas também em constrangimentos que importa considerar como é que vê todas estas questões estas mudanças e estas variáveis no contexto dos maiores empregadores em Portugal que é a administração pública Bem se me permitirem eu vou aproveitar e vou tocar vários aspectos que os colegas de painel foram abordando pode ser se calhar começando por esta última questão do trabalho digno para recordar que a formulação completa deste objetivo é trabalho digno e crescimento económico e isto significa uma abordagem humana ao trabalho e ao crescimento económico ou seja os objetivos de desenvolvimento económico dos países das organizações e do crescimento das economias não são antagónicos não podem ser vistos como antagónicos de trabalho com condições e de trabalho competente com competências portanto uma das ideias subjacentes a este objetivo é precisamente conseguir conciliar no interior das organizações no desenvolvimento dos modelos de gestão interna organizações que estejam focadas no seu propósito em termos produtivos seja ela de bens e serviços no setor privado seja no setor no setor público e portanto desse ponto de vista não existe grande diferença a não ser o peso acrescido que obviamente o setor público enquanto produtor de bens públicos tem em cada em cada sociedade e permitam-me dizer enfim algumas considerações sobre os desafios é claro que vamos chamar período Covid esta era Covid foi um acelerador para muitas coisas e não vou chamar oportunidade porque chamar oportunidade seria transformar uma coisa enfim muito desafiante pela negativa numa coisa positiva mas foi também uma forma de como referiram muitas gerações de trabalhadores e olhando para a administração pública a administração pública tem um perfil etário já bastante envelhecido e portanto nós temos que saber enfim com que força de trabalho estamos a mobilizar as nossas organizações públicas e os desafios que isso comporta nomeadamente em termos de capacitação das pessoas para não só para os desafios do trabalho mas para a utilização das ferramentas que suportam a organização do trabalho mas claramente há aqui um caminho para explorar que tem potencial eu julgo que vou ter que informar Miguel Magalhães que nós não estamos verdadeiramente em desacordo não que eu tenha problema em estar em desacordo não é isso mas não estamos verdadeiramente em desacordo porque vamos a ver o teletrabalho por exemplo o regime do teletrabalho é um dos aspectos em que existe confluência entre o regime público e o regime privado e a verdade é que as organizações privadas tiram muito mais partido há muito tempo do teletrabalho do que as organizações da administração pública na minha perspectiva isto tem a ver pura e simplesmente com uma questão cultural é claro em sentido amplo podemos chamar-lhe de regulação em sentido estrito eu como sou licenciada em direito para mim a regulação é o que está escrito é a regulação hard não é não é a outra não é a contratualizada e portanto só para referir isto e isto ilustra bem aquilo que nós podemos fazer com a leitura inteligente dos regimes que nós temos ao nosso serviço e a forma como as nossas culturas organizacionais condicionam os nossos modelos de gestão para além daquilo que por vezes nos apercebemos quase de forma subconsciente não é nós condicionamos muito a leitura do regime pela forma como tradicionalmente o regime é aplicado mas a verdade é que boa parte da competência para utilizar ou não o teletrabalho tem a ver pura e simplesmente com a organização interna dos serviços e com a organização do trabalho ou a gestão dos horários mas sobretudo com a forma e isto tem a ver com as questões da liderança como evidente não vamos dizer que não tem porque tem aliás tem quase só a ver com as questões da liderança em rigor é claro que também tem a ver com capacitação das pessoas sem dúvida que sim mas na verdade se nós olharmos com atenção nós descobrimos várias coisas interessantes que nos devem julgo eu dar pistas para reflexão e para perceber como é que nós podemos alavancar o teletrabalho que nunca será nunca será eu tenho muita dificuldade em me entusiasmar em excesso com as modas do momento com aquilo que está em alta num determinado momento mas a verdade é que o teletrabalho foi útil agora demonstrou que para os mais céticos que funciona ou pelo menos tem potencialidade para funcionar ainda melhor agora o que eu acredito é que nós vamos ter sempre coexistência de modelos de organização de trabalho sem dúvida até porque em todas as administrações públicas que existem com a natureza das funções que são desempenhadas pelas pessoas e o tipo de produtos e serviços que são prestados obviamente que o teletrabalho é incomportável para boa parte é inexecuível para boa parte daquilo que a administração pública faz tal como para boa parte daquilo que as empresas fazem agora dito isto nós temos e eu conheço organizações públicas que têm utilizado o teletrabalho de forma muito diferente ao longo dos anos aquelas que utilizam em escala aqueles exemplos que eu referi há pouco os call centers os informáticos que estão a programar durante a noite e dormem de dia whatever têm uns enfim uns horários mais livres num caso e mais amplos no outro mas para além disso existem outros tipos de utilização do teletrabalho que tem a ver pura e simplesmente com as questões da conciliação porque isso já existia e portanto por exemplo pessoas que por razões familiares são deslocalizadas no território em muitas circunstâncias os regimes de teletrabalho eram autorizados para que a pessoa pudesse acompanhar o seu cônjuge da sua família permanecendo em teletrabalho desde que as funções sejam de facto teletrabalhadas e recordo-me que no âmbito do sistema de incentivos à inovação na gestão pública que foi aprovado no governo anterior em 2018 como sistema de estímulo à inovação dentro das organizações públicas recordo-me que um dos projetos que apareceu como projeto experimental foi um projeto que se a memória não falha a equipa batizou de activa-te o que é que era o activa-te era precisamente a possibilidade de acionar de forma muito rápida um regime de teletrabalho para que a pessoa pudesse estar por exemplo a acompanhar uma das crianças que ficou doente em casa e portanto não iria pura e simplesmente deixar de trabalhar e enfim colocar baixa por assistência à família não basicamente continuava a trabalhar mas continuava a trabalhar em casa e portanto seria um mecanismo de resposta rápida a situações de contingência pessoal digamos assim portanto quando eu referi há pouco que muitas vezes a utilização ou não destas ferramentas tem menos a ver com regulação e mais a ver com prática de gestão estou a referir-me a isto o que não quer dizer que o teletrabalho não careça de acordo carece sempre de acordo agora a forma como nós montamos o sistema dentro da organização para tornar o acordo mais flexível digamos assim mais acionável de forma mais pronta por iniciativa do trabalhador ou por iniciativa do serviço da organização isso está muito dentro do nosso quadro mental e tem muito a ver com a forma como nós lemos a regulação que nem sempre no setor público é mais rígida do que no setor privado em muitas circunstâncias isso pura e simplesmente não é verdade um outro aspecto que foi referido e que eu não gostaria de passar a intervenção sem o referir também e sem o sublinhar porque me parece muito interessante o tema dos por isso é que em regra prefiro falar em trabalho remoto do que em vez de teletrabalho o posto de trabalho está onde a pessoa estiver e portanto a pessoa tanto pode estar numa esplanada a fazer algo como pode estar num espaço de co-working e os espaços de co-working têm aqui um potencial tremendo e agora pensando especificamente na administração pública e na responsabilidade do Estado inclusive é como garante de uma maior equidade social e territorial por exemplo distribuir pelo território criar no território espaços de co-working permite que uma pessoa esteja que seja residente em Bragança trabalhe para algum organismo que está no terreiro do passo sem ter que mudar a sua vida toda para Lisboa portanto uma coisa é trabalhar habitualmente num espaço de co-working que se crie em Bragança ou em Porto Alegre ou em outro sítio qualquer mas nomeadamente em territórios de baixa densidade instalar esses espaços de co-working que permitem que os trabalhadores e as trabalhadoras que estejam neste regime possam manter as suas residências e manter esta dimensão relacional garantir a dimensão relacional nesses espaços tem uma dupla vantagem porque permite mitigar um dos aspectos negativos que levou ao desânimo do teletrabalho depois do impulso dos anos 80 90 e início dos anos 2000 mitiga de facto essa dimensão menos positiva e por outro lado em termos de política pública obviamente é um sinal de responsabilidade e de relevo e permitam-me que termine para não monopolizar muito o espaço com o tema das lideranças de facto parece-me que um dos fatores críticos porque muitas das resistências estão muito nas lideranças porque isto implica o teletrabalho implica rever os pressupostos que as pessoas se habituaram a utilizar para pensar a função de direção nas organizações eu diria que as lideranças precisam ser ter um refresh precisam fazer um acerto um reset do seu quadro do seu quadro mental e eu diria que o tipo de liderança que as organizações que querem apostar no trabalho digno no crescimento económico tem necessariamente que mudar o chip isto significa uma abordagem menos tecnocrata da liderança menos centrada nos instrumentos de planeamento de monitorização de direção quase física das pessoas do controle direto do horário da monitorização à centésima ou à milésima da produtividade quando é medida em termos quantitativos e passar ou olhar para a liderança de uma forma que de facto é muito diferente e eu diria que um líder para não falar em dirigente um líder de equipas que consiga inclusivamente gerir em coexistência os vários modelos de organização do trabalho com normalidade dentro da sua organização tem que ser um líder de pessoas e portanto o modelo de gestão tem tanto de gestão tem muito de gestão financeira tem muito de gestão da produção mas tem uma parte de leão que é pura e simples de gestão de pessoas isto significa de facto mentoria significa acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhadores e das trabalhadoras e das equipas uma tónica reforçada nas componentes emocionais e relacionais da liderança portanto nas competências emocionais e relacionais e sobretudo assumir a liderança menos centrada nos processos prescritivos e muito mais na colaboração flexível e sobretudo no reforço da autonomia das equipas isto é tudo verdade para trabalhadores do conhecimento é tudo verdade para um conjunto amplo é certo de funções que são totalmente compatíveis com tudo aquilo que nós andámos a dizer mas como dizia o professor Carlos Gonçalves depois quer dizer nós temos vários mundos não é? e no nosso mundo existem vários mundos e várias realidades e tal como nós não podemos dizer que o teletrabalho veio para ficar e substituir tudo aquilo que nós conhecemos porque não é verdade terá vindo para ficar mas para coexistir de forma mais inteligente com tudo o resto que nós já conhecemos também nós temos que pensar nestas várias realidades e fazer uma avaliação muito séria do que é que as realidades que não são compatíveis com o teletrabalho em que medida é que também elas podem ser potenciadas com novos modelos de organização de gestão para continuarem a ser produtivas e sobretudo para lidar sejamos absolutamente francos para lidar com o que acontece no período enfim de regresso a uma normalidade coexistindo com o vírus portanto nós precisamos de facto de manter a cabeça arejada manter capacidade de avaliação crítica daquilo que está a acontecer à nossa volta e conseguirmos vencer jogo eu o desafio da análise equilibrada das necessidades das nossas organizações e das pessoas porque nem as empresas são iguais todas iguais nem as organizações públicas são todas iguais e nós precisamos de admitir que vamos coexistir com realidades diferenciadas desde que sejam realidades equitativas o que não podemos ter são realidades análogas com tratamentos diferentes por incapacidade nossa em regular adequadamente as possibilidades de gestão adequada dessas realidades permitam-me só que termine que nós sentimos este desafio na administração pública de tal forma que no INA no Instituto Nacional de Administração já criámos um centro de desenvolvimento de liderança precisamente com esta tónica que acabei de referir e vamos criar agora um centro de desenvolvimento de competências emergentes para dotar e reforçar as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores com o acervo de competências que nós precisamos para trabalhar já no presente mas mais no futuro não esquecendo que de facto nós temos várias gerações de trabalhadores na nossa estrutura produtiva e temos que saber gerir essas várias gerações porque têm necessidades diferenciadas e não vamos conseguir nunca ter cumprir o objetivo de trabalho digno e crescimento económico se não tivermos a capacidade de abordar estas necessidades diferenciadas muito bem obrigada nós estamos aqui a falar da importância que em termos dos processos de liderança temos que dar às relações e eu aqui desafiava o Miguel também a contribuir a pensar connosco sobre isto sobre o lado humano que é fundamental nas lideranças e agora tem-se falado muito no liderar com humanidade e eu introduziria uma questão que veio do público para pensarmos um bocadinho mais a qualidade das relações e a importância que a qualidade da relação com o líder pode ter neste desconfinamento e nesta nova forma de estarmos a trabalhar e a questão tinha a ver com os apoios que os trabalhadores podem dar a familiares com quem habitem e quando esses familiares pertencem a grupos de risco a pessoa que nos enviou esta questão necessita de apoiar um filho que é maior de idade e a questão que ela colocava é posso pedir à chefia a manutenção do regime de teletrabalho parece-me que aqui há espaço para nós pensarmos não só nas questões legais mas também na própria qualidade da relação não é o que é que o que é que parece Ora bem nós temos aqui algumas coisas que eu acho que são interessantes eu quando digo que o teletrabalho veio para ficar veio para ficar quando é possível eu estou plenamente de acordo com o professor Carlos Gonçalves isto é uma franja se calhar muito diminuta da população portuguesa que poderá efetivamente ter isto como um modelo de trabalho com todas as vantagens e os inconvenientes e claramente nós sabemos que instituições maiores multinacionais já o fazem há muito tempo eu dou um exemplo por exemplo de uma multinacional que eu conheço que em setembro já não vai haver em Portugal todos os trabalheiros vão estar em teletrabalho ou melhor em home office como eles dizem portanto fiquem em casa no seu escritório e portanto porque são processos perfeitamente já standardizados ou modernizados e portanto aí estamos plenamente de acordo ora nós estamos e a realidade da universidade é uma realidade em que há muito trabalho que pode ser feito em teletrabalho portanto quando eu digo que veio para ficar eu acho que veio para ficar por parte da universidade eu concordo em absoluto com o que a professora Ana Veloso diz isto essencialmente quanto mais não seja vai ter que se tratar de um instrumento de trabalho digamos assim de relações laborais que urge ser mais ágil esta é a questão quando eu falava que eu estava a dizer que estava em desacordo com a doutora Fátima Fonseca eu não estava em desacordo a questão é que isto tem que se tornar mais ágil e qual é a forma de tornar mais ágil é muito e a realidade das universidades e a universidade do Porto que eu conheço melhor é que é uma realidade que é relativamente neste tipo de relações é relativamente conservadora se quisermos chamar assim portanto o teletrabalho é uma coisa muito nova uma coisa que não está regulamentada e que eu vou pegar também numa frase que a doutora Fátima Fonseca disse que é realidades análogas deviam ter um tratamento igual ora quando temos 17 entidades constitutivas na Universidade do Porto cada uma tem um entendimento diferente e portanto estamos a falar o mesmo empregador porque em termos de empregador é o mesmo com 17 realidades diferentes não é 17 realidades diferentes é 17 fias diferentes cada uma umas mais permissivas ou apoiantes do teletrabalho outras nada apoiantes e portanto temos aqui um caminho a percorrer um dos problemas é que o INA que lá com as tais formações não chega aqui portanto eu acho que aqui temos um caminho a percorrer e isto estou perfeitamente de acordo é uma questão cultural mais do que regulamentar é outra forma estamos completamente de acordo é uma questão de mudar a cultura de uma instituição que para o bem ou para o mal digamos assim está muito tem processos muito tradicionais digamos assim se calhar esta parte quando eu digo não podemos perder uma oportunidade e eu chamo-lhe oportunidade mas eu percebo que oportunidade é uma coisa positiva o contexto não é positivo obviamente que sim mas acho que é uma pena nós não aproveitarmos já que tivemos um infortúnio de ter esta situação em Portugal é uma não podemos deixar de não podemos continuar na mesma portanto esta é que é a situação que eu acho que é mais 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 premente e eu gostei muito o que a doutora Fátima Fonseca disse a questão do activa-te pois este entrou um bocadinho na pergunta que a professora Catarina Brandão me fez que é há uma pessoa que precisa dar um apoio e portanto o que é que pode fazer se a Universidade do Porto tivesse uma coisa como esta questão que é o activa-te que não é mais do que eu diria bom senso sendo que o bom senso tem uma definição muito lata e portanto para uns é diferente para outros pois eu diria que não há nada que impeça esta colaboradora ou este colaborador não sei se era uma colaboradora ou um colaborador de dizer ao seu chefe que eu tenho que dar apoio em casa eu consigo estar a fazer em teletrabalho portanto eu posso trabalhar em teletrabalho eu não percebo e custa-me a a a a a se a se a a função for perfeitamente execuível em teletrabalho ou como como se diz teletrabalhável a função eu não percebo porque é que não pode estar em casa ou num modelo num modelo misto lá está o ativo até esta é um pouco isto é o meu filho ficou doente ou eu tenho que ir a uma consulta não sei onde e portanto posso estar a trabalhar em vez de em vez de me ter um dia de baixa que é o que se passa o que é que todas todas as organizações ganham porque o trabalhador não tem um dia de baixa portanto o trabalhador não perde vencimento e a instituição não fica sem o trabalhador não fica como um dia sem o trabalhador portanto aumentamos os níveis de produtividade diminuímos o absentismo portanto eu não penso que um projeto como este do Ativa-te seja uma coisa que não eu acho que devia ser quase imposto portanto quando há instituições em que em que é difícil porque cada portanto lá está temos 17 pessoas com com ideologias diferentes ideossincrasismos diferentes e portanto quando não há uma uma direção comum pois é mais complicado e eu acho que estas questões seriam muito mais interessantes se pudesse haver aqui e esta daí a questão da regulação haver da parte da tutela eventualmente uma uma parte em que pudesse forçar de alguma forma dizer que o regime de teletrabalho é um regime para se usar é um regime que pode ser por exemplo o trabalhador pode o pedir diretamente à sua chefia portanto ser um bocadinho mais o trabalhador poder pedir estes regimes portanto haver um mecanismo não é dizer é possível é dizer ter um no fundo dar um bocadinho mais direito ao trabalhador de pedir este tipo de trabalho sendo que obviamente estamos a falar em funções perfeitamente que possam ser feitas em teletrabalho respondendo especificamente a pessoa que depois eu para todos os têm todo o direito de pedir ao chefe que possa continuar em teletrabalho o chefe tem poder dizer que não tem isto é uma questão de lá está é liderar com humanidade como a doutora Fátima Fonseca dizia alguém que não é sensível a uma coisa deste género é alguém que nos está a liderar com humanidade mas aí temos outro problema temos um problema de líderes não temos um problema de regulamentação porque efetivamente os instrumentos regulamentares portanto em termos da lei existem e portanto é uma questão de os pôr em prática e esta é a questão de os pôr em prática dá-nos tempo para mais dois ou três webinars portanto não é por aí mas fica sempre um bocadinho aquém Muito bem obrigada Professor Carlos Gonçalves eu gostaria de recuperar aqui algo que vem sendo falado e que acabou por ser lançado pela professora Ana Veloso que é a questão das gerações e de facto estes últimos tempos demonstraram-nos a permeabilidade entre os espaços de vida privada vida profissional acha que conseguimos tirar aprendizagens que nos levem a uma maior vigilância a este nível logo a proteção da saúde mental dos trabalhadores nomeadamente ou introduzindo nesta questão uma uma dimensão geracional será que gerações distintas estão de facto a incorporar os efeitos desta permeabilidade e poderão ter posturas distintas em relação à mesma Obrigado pela questão eu antes disso só gostaria de dar uma outra informação e tem a ver com o problema da liderança ontem por coincidência assisti a um webinar em que foi apresentado por uma associação empresarial portuguesa a associação industrial portuguesa um resultado de um inquérito feito às empresas sobre a situação da organização e do teletrabalho o teletrabalho como sabem do ponto de vista do código de trabalho pressupõe um acordo atualmente pressupõe um acordo isso não vigorou durante o período da emergência e de uma parte do confinamento pressupõe um acordo porque é uma medida muito forte é uma medida de deslocalização do espaço de trabalho e isto tem a ver com o que eu vou dizer tem a ver com a questão da adesão ou não a novas formas dos empresários ou dirigentes da empresa consultados consultados sobre qual deveria ser o papel do teletrabalho acabado este período 41% gostaria que o teletrabalho não fosse feito na base de um acordo pronto isto diz um pouco dos problemas da liderança e da conciliação de interesses que é algo que nós não podemos esquecer e como a senhora secretária do estado disse no mundo de trabalho em Portugal como nos tantos países da Europa nós temos situações muito diversas o teletrabalho ganhou um espaço mediático existiram alguns comentadores até que acusaram quem estava no teletrabalho que era uma espécie de elite porque não estava sujeita ao contágio que o vírus de facto é verdade porque nós vemos que o vírus não é democrático o vírus atinge mais determinado tipo de grupos sociais o caso de Lisboa é o exemplar em relação a isso é verdade que efetivamente haverá empresas que têm melhores condições tem muito a ver com o grau de desmaterialização do trabalho tem muito a ver com a questão que nós não podemos esquecer que a intensificação da robótica e da informatização que está a ocorrer quer no setor do serviço quer no setor industrial aqui obviamente alguns países do centro como seja a Alemanha leva-nos obviamente muita vantagem e como a nova geração de robótica que é chamada robótica colaborativa isto é que o robô a pessoa colabora com o robô e o robô colabora com a pessoa são todas novas questões que se colocam gerações obviamente que as gerações têm trajetórias de vida profissional diferentes por exemplo uma das condições para o sucesso do teletrabalho será para quem vai para o teletrabalho ser formado não só nos aspectos técnicos ligados a toda a panóplia técnica mas também nos processos comunicativos nas relações de interação e tudo aquilo que é um novo contexto de trabalho se isso não acontecer o teletrabalho quando digo teletrabalho falo ao trabalho remoto em casa não o co-working o co-working é uma situação específica em que as pessoas estão em parte no mesmo espaço e que podem no fim desculpa a expressão ir beber um café ou tomar uma cerveja no teletrabalho doméstico domiciliar não há isso há o isolamento há o individualismo há a quebra das relações sociais os jovens podem ou melhor eu penso por aquilo que contacto com alguns que a questão não é passar para casa a questão é ser mais nómada portanto é estar num café é estar noutro espaço ter outro tipo de interação trabalhar com o projeto aí sim essa geração tem um interface com as tecnologias muito maior que outro tipo de gerações tem uma maior capacidade de perceber o trabalho desmaterializado não há versão em papel do documento não há problema eu consigo ler no ecrã do computador as gerações mais velhas são as gerações que vai durar por muito tempo do papel da materialidade física da compreensão da leitura isso não se muda de um dia para o outro e há quem diga que era bom não mudar porque o livro não pode desaparecer do ponto de vista físico portanto há toda uma aprendizagem que foi secular que obviamente se está a mudar que a interação é diferente e obviamente estas gerações mais nova poderá aderir a isso ou não não sei depende da trajetória de vida aos 20 30 anos poderão ser assim talvez quando passarem daqui a uns anos aos 40 prefiram uma estabilização e o uso do treinativo de equipamentos e de meios que tenham a ver com a sociabilidade porque mais uma vez o que nós vivemos foi uma situação excepcional espero que não se repita porque as pessoas que trabalhavam em casa nem podiam sair de casa as pessoas podem trabalhar em casa e sair de casa ir ao café ao lado encontrar-se com os familiares encontrar-se com os amigos à noite agora nós vivemos um mês e meio sem nada disso portanto isto criou fortes rejeições ao teletrabalho porque é confundido o teletrabalho com a questão da família dos encargos familiares de tudo aquilo que era ter a família toda e os estudos que tenham sido feitos de facto há uma penalização muito grande das mulheres neste contexto literalmente porque quando falam em conciliação da vida profissional com a vida pessoal e doméstica eu não sei se neste jogo serão as mulheres as mais prejudicadas o exemplo que deram da trabalhadora que está efetivamente a pedir esse teletrabalho por razões obviamente físicas e morais também deve ser contido quer dizer as pessoas têm direitos de assistência aos seus familiares o teletrabalho não pode ser visto para alguns e eu temo que seja visto por alguns como uma erosão de direitos portanto estás em casa tens o computador tens o ecrã portanto podes ir fazer a menagem podes ir fazer a sopa as batatas fritas e depois isto desconta no tempo e trabalhas lá à noite atenção que este espírito existiu muito e eu tenho receio por estes dados que vão aparecendo no tecido empresarial que o teletrabalho seja sedimentado nesse aspecto eu não estou aqui por administração pública que torno a dizer e congratulo-me por aquilo que disse a senhora secretária de estado que quando visitei a página tenho esses instrumentos esses dossiês achei muito interessante vou até pô-los para os meus alunos para o próximo ano porque está tudo muito claro reparem que no princípio quando foi a questão do teletrabalho qual foi o primeiro problema que existiu a questão do subsídio ao almoço foi logo paga-se ou não se paga para a ministra teve que intervir dado um esclarecimento que tem que se pagar mas foi logo o primeiro problema não foi a questão da natureza do trabalho não foi a questão da produtividade é teletrabalho para alguns é redução de custos foi logo o subsídio de almoço para algumas empresas não seria pago isto não acontece noutras culturas organizacionais de outros países portanto já viram que eu não tenho uma ideia muito virtuosa do teletrabalho eu tenho desde que o enquadramento jurídico seja mudado seja contemplado porque há de facto uma versão minimalista no código de trabalho sobre o teletrabalho era normal não era uma coisa que não tinha muita expressão hoje em dia tem que ser mais apurado gerações eu penso que as gerações mais recentes adaptam-se melhor têm mais conhecimento vivem num mundo mais desmaterializado em que uma parte substancial da sua vida e isto não é modo algum uma crítica não vejam longe é um interface entre face e ecrã completamente diferente das outras que têm o papel pela frente ou como os egípcios também tinham entre aqueles que não sabiam ler e aqueles que sabiam ler os papiros quer dizer portanto estamos estas revoluções aconteceram já no passado entre aqueles que sabiam ler e não sabiam ler que sabiam felizmente que vivemos numa cultura diferenciada resta saber é se o contexto social e cultural português o contexto dos dirigentes do tecido empresarial uma parte dele é receptivo estas mudanças essa é que é a minha questão principal eu às vezes tenho a noção de que nós ensinamos coisas na universidade e as entidades patronais dizem isso não serve não serve porque usam modelos que nós já não ensinamos e sabe é melhor do que eu isso já não ensinamos aqueles modelos de organização aqueles modelos de gestão de pessoas ou de gestão de pessoal porque eles gostam mais desse termo já não ensinamos e portanto às vezes vem com a questão do desajustamento pois é verdade é este contexto que poderá ser em algumas empresas isto pode ser um sucesso noutras a diversidade vai ser grande talvez daqui a um ano quando se pudermos nos encontrar nós podemos fazer um balanço do que é esta forma de organizar o trabalho ou se volta tudo à mesma quando a pandemia se for esbruando como acontece em muitas sociedades normalmente não? O professor está a falar aqui de uma questão que me parece muito importante que é no fundo a gestão da diversidade que nós temos vindo a conversar o conseguir lidar com diferentes vontades diferentes contextos que me parece de facto que é um grande output desta nossa conversa e que importa estar atento e também a importância do desenvolvimento de competências de líderes de liderados e de termos um acesso fácil como dizia o engenheiro Miguel Magalhães o termos um acesso fácil às estruturas e que a doutora Fátima Fonseca referia o papel do INA e de facto é fácil nós acedermos pela internet a recursos mas eu também acho que os processos de aprendizagem e desenvolvimento com as pessoas são muito mais ricos então temos mesmo que criar oportunidades presenciais ou pelo menos mistas para para que possamos desenvolver as nossas competências para estes desafios muito ainda havia a dizer são ótimos conversadores têm aquilo que como se costuma dizer foot for thought muitos impulsos importantes mas eu sabendo das vossas agendas preenchidas desafiava-vos para concluirmos esta nossa conversa apresentarem ou referirem uma mensagem uma ideia final o take home message que gostariam ou com a qual gostariam de concluir as vossas intervenções talvez dar a palavra a professora Ana Veloso o meu pontapé de saída e já que estamos a falar sobre teletrabalho não é tanto sobre o teletrabalho mas sim sobre o significado do trabalho para a vida das pessoas eu acho que quase como uma forma anedótica eu tenho ouvido as pessoas dizerem que até em alguns casos com o trabalho protegido foi uma experiência interessante que descobriram novos espaços e que gostaram da experiência outros que foram que foi um momento de grande stress não tanto pelo trabalho mas pelo contexto em que viveram o que me remete e é uma das minhas preocupações isso é de facto sobre a importância do trabalho para as pessoas nós nestes últimos anos somos o que trabalhamos somos a nossa função eu penso que nós pessoas somos muito mais do que a nossa função e gostava muito que redescobríssemos a pessoa enquanto psicóloga em termos concretos das questões de teletrabalho e da gestão das pessoas penso que temos já muita informação sobre cuidados a ter em teletrabalho e que ela devia ser disseminada quer para os empregadores quer para as próprias pessoas em teletrabalho os cuidados que devem ter os cuidados de manterem privada a sua vida privada terem espaço para a sua vida privada e uma outra questão super importante numa era do conhecimento que é termos atenção à não perda de conhecimento que é gerada pela vida pela resolução de problemas pela interação com os outros Muito bem obrigada Engenheiro Miguel Miguel Em termos de mensagem final voltar a agradecer a oportunidade que nos foi dada de despremer as nossas opiniões e deixava só e pronto uma vez que isto digamos os nossos espectadores serão mais da comunidade da Universidade do Porto ele salva um repto para nos próximos tempos nós discutirmos seriamente todas estas relações de trabalho onde o teletrabalho será uma das formas seguramente a ter em consideração e portanto juntarmos-nos todos para rever efetivamente de que forma é que nós queremos regulamentar de que forma é que queremos ter a nossa relação de trabalho com a Universidade e com as unidades orgânicas que a constituem muito bem muito obrigada doutora Fátima Sonseca agradecendo uma vez mais esta oportunidade para esta conversa tão enriquecedora e muito obrigada por esta oportunidade de interação gostei muito de vos conhecer espero francamente termos criarmos condições para voltarmos a interagir neste ou noutro formato penso que temos aqui muitas possibilidades de discutir a construção de alguns instrumentos interessantes e creio que partilhamos o interesse por estes desafios o que é que eu posso acrescentar que não tenha já dito só verdades de lá para a Alice Primeiro em primeiro lugar é inevitável nós encaixarmos de uma vez por todas que temos que lidar com desafios queramos ou não portanto temos duas opções ou somos empurrados quando eles se apresentam ou ganhamos mais competência para nos prepararmos para estarmos em estado de prontidão e isto é muito importante para todos para todas as organizações é obviamente muito importante para a administração pública por todas as razões óbvias e eu julgo que nós temos que reforçar a nossa capacidade de construir o futuro em conjunto como é que eu posso não transformar isto só numa frase política mas numa coisa com significado prático eu julgo que é simples na verdade as coisas simples são prosaicas e verdadeiras nós precisamos de nos manter abertos à mudança sempre isto passa por um papel muito importante das universidades que é marcar o terreno com capacidade crítica com conhecimento com a formação de pessoas que sejam capazes de pensar criticamente e trazer esse conhecimento para o terreno porque o conhecimento não fica na estratosfera não pode ficar na estratosfera nós temos que ser consequentes com a descoberta científica com o avanço científico com os enfim os instrumentos que são construídos para nós colocarmos em prática e temos sobretudo que encontrar soluções melhores para problemas que são muito complexos e não temos outra forma de o fazer a não ser colaborando eu julgo que o futuro é mesmo o futuro de colaboração nós já lhe chamamos várias coisas ao longo dos anos participação colaboração portanto se nós queremos fazer boa política pública em qualquer domínio nós precisamos arregimentar todos os atores relevantes para que essa política pública seja construída seja implementada seja avaliada e seja reinventada redesenhada em função dos desafios pessoalmente acredito que é da colaboração que nasce a inovação que nasce a capacidade de conduzir bem os destinos de um país e a capacidade de qualquer organização cumprir o seu propósito cumprir a sua missão e portanto julgo que o desafio final é mesmo para todas e todos para as empresas para as universidades para a administração pública ganhemos conquistemos este espaço de colaborar para termos capacidade do lado da administração pública seguramente para servir melhor os cidadãos as empresas e servir melhor melhor o país colaborar inovar estamos juntos estamos on mas estaremos sempre juntos no digital ou no presencial para fazer a diferença muito bem muito obrigada professor Carlos Gonçalves uma mensagem final bem mais uma vez agradecer o convite agradecer a partilha com os restantes membros deste painel é difícil eu tenho três ou quatro ideias primeiro a questão da centralidade do trabalho e do emprego é notório como a professora Ana Veloso disse o incremento das condições dignas das relações de trabalho e do contexto de trabalho outro aspecto que não abordámos também não teríamos que fazer que é este período que estamos a viver demonstrou nas sociedades europeias os modelos de Estado bem-estar social e do Estado social no fundo contra críticas do passado de muito Estado afinal é o Estado com as suas questões da educação da saúde que tem aguentado toda esta situação e tem-nos protegido e é um aspecto que por vezes escapa aos líderes comunicacionais mas que de facto se vê que noutros países em que esse Estado social é débil ou muito inexistente quase a situação é dramática vejam em parcelas do continente americano do norte e do sul por outro lado o papel da ciência e da investigação nós vivemos um mundo que pôs a ciência a investigação no primeiro plano conseguimos em vários dias fazer a caracterização do vírus quando numa situação de pandemia anterior demorou quatro ou cinco meses estamos numa corrida louca que é importante na produção de uma vacina na produção de outros medicamentos isto demonstra a força que as sociedades ditas de conhecimento têm no panorama atual e que é também um produto fortemente apoiado pelo investimento estatais nem que seja por via das universidades e por via de quem financia grande parte dessa investigação e por último a questão da necessidade permanente que as pessoas têm que ter quer as gerações mais novas quer as outras gerações da formação de capacidade de adaptação não ao limite obviamente e de considerar para bem ou para mal que vivemos cada vez mais e não tem a ver com esta situação atual em sociedades marcadas pela incerteza e pelo risco e que o próximo risco e como este penso que tem muito a ver com a ação humana teremos cabe com certeza para ter outro tipo de risco com outro tipo de consequências pronto acaba por aqui muito obrigado Muito obrigada eu quero agradecer aos quatro professor Ana Meloso professor Carlos Gonçalves ao engenheiro Miguel Magalhães e à doutora Fátima Fonseca pela vossa generosidade eu acho que estamos todos de acordo que este foi um espaço de muitas reflexões que permitiu ou contribui para percebermos se é que já não sabíamos que esta é uma questão multifacetada e como disse a doutora Fátima Fonseca que requer a colaboração e foi no fundo isso que se produziu aqui connosco foi um gosto espero que de facto daqui a um ano tenhamos a oportunidade de se não for mais cedo mas daqui a um ano termos a oportunidade de rediscutir estas questões mas nessa altura presencialmente para que possamos fazer render a qualidade das relações e as conexões que nós enquanto seres humanos tanto valorizamos muito obrigada uma vez mais e até à próxima